Eu sou Eni Moreira, advogada. Durante a década de 70, eu fiz defesa de alguns presos políticos que eram processados na Auditoria de São Paulo, onde havia o juiz Nelson Machado da Silva Guimarães. Esse juiz era um homem extremamente rígido e durante o ano de 1972, os presos políticos de São Paulo fizeram uma greve de fome contra a separação deles que estavam sendo distribuídos por vários presídios. O doutor Nelson mandou, ordenou, autorizou, melhor dizendo, o DOI-CODE a retirar do presídio o Paulo de Tarso Wenceslau e o Paulo de Tarso Vanucchi. O Paulo de Tarso Vanucchi era meu cliente. Eles foram levados para o DOI-CODE e, repito, sob ordens do doutor Nelson para serem forçados a se alimentar. Isso já era uma violência, mas chegando lá, eles foram torturados. E três dias depois dessa retirada dos presos da casa de detenção para o DOI-CODE, o Paulo tinha no processo uma audiência e teve que ir à Auditoria. Chegando lá, ele tinha enorme dificuldade de andar, um corte no pescoço, hematoma no olho, escoriações pelo corpo, ele segurava um braço. E eu perguntei a ele o que é isso, ele me disse, é tortura. A dificuldade de andar dizia respeito à quantidade de choques elétricos que ele tinha levado no saco escrotal. E por isso, estava muito inchado, ele não conseguia fechar as pernas. E eu entrei na sala do doutor Nelson, a audiência não tinha ainda começado, e junto com o Paulo a gente denunciou as torturas que ele tinha sofrido no DOI-CODE. E o doutor Nelson não estava acreditando, mas impediu que o Paulo tirasse a calça sob o pretexto de que eu era mulher. E não ficaria bem. Tanto eu quanto o Paulo pedimos ao doutor Nelson para que, ao fim da audiência, o Paulo retornasse ao presídio e não mais fosse conduzido ao DOI-CODE. O doutor Nelson não atendeu e o Paulo voltou para o DOI-CODE, onde continuou a ser torturado. De posse dessa informação, eu pedi ao Tribunal Militar para que verificasse esse tipo de comportamento do doutor Nelson, até porque ele era o zer e vezeiro em ouvir depoimentos dos presos que ele interrogava durante o processo. todo o preso, invariavelmente, denunciava tortura. E o doutor Nelson jamais mandou cópia dessas declarações para o Ministério Público para que fosse feita a investigação e, consequência, a punição dos responsáveis pelas torturas. Mas o pedido que eu fiz ao Tribunal Militar não deu em nada. Enfim, sabendo que o doutor Nelson virá a depor na Comissão Nacional da Verdade, eu me vi no dever de prestar esse depoimento, até porque é um dos juízes que prevaricou durante o exercício da sua função. Tchau!